Não sai da minha cabeça, é isso? Ouça o rinco do GD Essa música não tava na tua cabeça, eu vim agora abancar a vizinha e suportava e colocava na tua cabeça Essa música não sai da minha cabeça, gente, é sério, meu Deus do céu O vídeo de hoje era pra ser uma explicação do porquê que janeiro é o melhor mês pra você Você mesmo que está solteiro, que está solteira, arranjar um par, encontrar um amor, encontrar alguém pra dar uns beijos Janeiro é o melhor mês Mas aí, né, eu fui lá, né, ler e entender porquê que janeiro tem essa coisa Porquê que janeiro é o melhor mês pra encontrar alguém no aplicativo de relacionamento É o aplicativo de relacionamento mais conhecido de todos, é o Tinder Isso aqui não é um vídeo publi, inclusive, Tinder, se quiser patrocinar nós aqui E aí, cara, eu falei, falou em Tinder, já lembrei O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Ai, não dá, não dá, e tá na minha cabeça isso até agora, eu não tô conseguindo Cara, meu Deus, que praga Gente, pelo amor de Deus, se tu se chama Jennifer, deixa aqui nos comentários, tá, Jennifers Agora é a hora de vocês brilharem Se tu não tem nenhum aplicativo de relacionamento instalado, instala, meu amor É o mês das Jennifers Jennifers no plural fica maravilhoso Meu nome no plural é maravilhoso também Meu nome é Thaís, né, já falei isso pra vocês Thaíses, não tem plural também Por que que tem alguns nomes que já são no plural, né, tipo Marcos, Vinícius Assim, a pessoa é uma só Aí quando tu vai dizer, tipo, Os Marcos, já tá no plural Os Vinícius Vamos lá Por que que janeiro é o melhor mês pra você encontrar alguém no Tinder? Eu encontrei ela no Tinder O presidente do grupo MET abriu o seguinte dado, que era Janeiro é o mês que as pessoas mais gostam, mais usam e mais marcam encontros através de aplicativos de relacionamentos Ele disse que janeiro não é tipo um pouquinho maior É disparadamente um mês com maior interação e número de downloads e encontros marcados E o MET é a empresa que é dona do Tinder, do MET, do B2, de vários aplicativos, assim, de relacionamentos Então, cara, o cara sabe do que ele tá falando Então se você tá aí procurando alguém ou não acha ninguém legal, agora é a hora Porque aquela pessoa que não costuma usar esse tipo de aplicativo, provavelmente agora ela tá usando Às vezes aquele teu crush que tu olha, não sabe nada sobre ele, não sabe nada sobre ela Pode ter tido a brilhante ideia de, ah, quer saber? Eu vou baixar esse aplicativo, vou ver o que que dá Então no site que eu vi, vou até deixar aqui na descrição a referência de onde eu peguei essa matéria Falava que, né, poderia sim ser dezembro, porque as férias já estão rolando em dezembro Poderia ser fevereiro também, que a maioria dos adolescentes ainda está de férias em fevereiro Mas não, mas não, janeiro Vocês sabem por quê? Algum palpite? Se você tem algum palpite, deixa aqui nos comentários Nenhum palpite? Cara, tu sabe por quê? Por causa das promessas de final de ano Por causa das comparações que as pessoas fazem em final de ano Vendo seus amigos passando a virada de ano Aquela foto clássica, né, do casalzinho se beijando e fogos na praia As pessoas começam a se comparar com os outros casais que estão dando certo As pessoas começam a prometer pra si mesmas Não, esse ano vai, cara, esse ano não é possível Esse ano eu vou arranjar um namorado, uma namorada que preste, né Porque arranjar um namorado, uma namorada não é tão difícil assim Difícil arranjar um namorado, uma namorada que combine contigo Que seja parceira, que seja parceira, aquela coisa toda E aí vai todo mundo pro Tinder Não, não vou falar essa palavra E aí é isso que acontece Vocês acreditam nisso? Eu fiquei decepcionada quando eu li Achei que tinha, sei lá, tudo um lance do cosmos e da energia do mês de janeiro Não, não Só por causa das promessas mesmo Sabe o que é mais engraçado? O ano novo, essa comemoração de ano novo pra esses aplicativos de relacionamento É mais importante, tem um pico maior do que a data de comemoração de dia dos namorados, por exemplo As pessoas ficam se comparando mais e querendo mais ter um namorado no ano novo do que no próprio dia dos namorados Olha só que loucura, cara Aí sabe o que que acontece? A média, mais ou menos, da pessoa manter um aplicativo desses instalados é de 6 a 8 meses Aí eu vim aqui falar com você, meu amigo Que tá aí nesse tipo de aplicativo de relacionamento há mais de um ano, há mais de dois anos, três anos, o quê? Falei que eu conheço pessoas que estão há mais de três anos no Tinder O quê? Não Se você é esse tipo de pessoa, eu quero aqui conversar com você, né? Peraí, o que que tá acontecendo? Revisa aí na tua cabeça Pega toda essa energia aí de ano novo, toda essa energia boa de janeiro aí Pra revisar o que que tu tá Tu tá muito seleto? Ou tu tá sendo muito exigente? Ou talvez a pessoa ou as pessoas ideais pra você não estejam nesse tipo de lugar, né? Não esteja num aplicativo de relacionamento aí Que tal tentar conquistar pessoas no olho a olho? Hum, fica aí minha sugestão, né? Só fica aí minha sugestão Se vocês quiserem mais vídeos assim no meu escritório, mais de boa, sem tanto compromisso Deixa aqui nos comentários, tá? Porque eu adorei gravar esse vídeo aqui, cara Adorei! Se vocês quiserem ver mais vídeos sobre amor e conquistas e tudo mais Se você é essa pessoa que tá há mais de seis meses no Tinder, você vai precisar Clica aqui Não esquece de se inscrever clicando na minha cabecinha Eu vou deixar esse outro vídeo aqui, ó, que eu indico muito pra vocês Que eu fiz com muito carinho e tá muito legal Tenho certeza que vocês vão gostar Tá bom? Foi isso! Eu espero muito que vocês tenham gostado Um beijo! Feliz ano novo de novo! Tchau! Tchau! Tchau!